Olá, esse é mais um vídeo da série Fala Mercado, onde eu respondo perguntas de investidores, de traders e de novos traders que estão entrando no mercado. E tem uma pergunta feita pelo Robson Souza, que me foi repetida várias vezes nesse início de ano. Ele pergunta como eu consigo fazer operações day trade no formato de demonstração ou através de um simulador pelo pitch da Clear. E eu, apesar de já ter feito alguns vídeos falando exatamente do funcionamento do gráfico, que é um gráfico gratuito que a Clear tem, eu nunca fiz nada exclusivo falando sobre o simulador ou a conta demonstração que você pode utilizar para dar os primeiros passos do mercado, perfeito? Então, eu vou fazer esse vídeo e responder a pergunta do Robson falando um pouco do funcionamento do simulador que a Clear tem. Se você também tem alguma dúvida sobre qualquer assunto do mercado, eu peço para você vir aqui no meu blog. Tá aqui, ó, andremoraesnabolsa.infomone.com.br e vem aqui em Tire Suas Dúvidas, tá? Você vai poder aqui colocar a dúvida que você tem e me mandar, colocar o nome, o e-mail, para que eu possa tirar a sua dúvida em um vídeo como esse. Aliás, eu preciso dessa ajuda, né? A gente precisa de tema aí para continuar fazendo os nossos vídeos, tá? Esse é o sexto Bom Dia Mercado, tomara que no final do ano a gente esteja fazendo o Bom Dia... Esse é o sexto Fala Mercado, né? Tomara que no final do ano a gente esteja fazendo o de número 60, tá? E para toda vez que eu fizer um novo vídeo e você receber o aviso, é só deixar seu nome e e-mail e depois clicar aqui em Quero Receber As Novidades. Você pode também aqui clicar nesse sininho e aí quando você clica aqui, toda vez que eu tiver um novo conteúdo e vai ser sempre sobre investimento, vai subir aqui um pop-up para você no seu browser avisando aí que tem um novo e-mail, tá ok? Bom, primeiro, para acessar o simulador, você vem no pitch da Clear, você vai entrar aqui em algum dos módulos de renda variável. Neste momento a gente está aqui no módulo que a gente chama de básico, que é o módulo que é utilizado para fazer operações que duram mais de um dia. E aí você vai clicar aqui em Trade Zone, tá? Que é exatamente o gráfico que a gente disponibiliza para os nossos clientes. É esse gráfico que está aqui na tela. No seu primeiro acesso vai ter um banner azul aqui, né? Isso aqui só vai ter no seu primeiro acesso pedindo para você clicar nele, você vai passar as suas informações como login, senha, e-mail. Vai mandar para o seu e-mail uma senha de roteamento e a partir disso você vai vir aqui nesse ícone amarelo onde está escrito aqui login no roteador. Clicou, clicou aqui, vai ter o seu login na Clia, você clica aqui em conta demonstração, tá? É importante, portanto, deixar ticado aqui esse conta demo. Vai colocar a sua senha de roteamento que você vai receber pelo seu e-mail, tá? Deixa eu colocar aqui a minha senha. Vai dar ok e a partir daí você está logado na plataforma. Você vai perceber que a partir daí aparece aqui o que a gente chama de chart trading, né? Que é já aqui um painel onde você pode comprar a mercado, vender a mercado, zerar, cancelar, né? Zerar a sua posição e cancelar as ordens que tem aberto. Ou você pode só cancelar as ordens que tem aberto e continuar com a posição. Fazer parcial a mercado e inverter a posição que é, por exemplo, você está comprado em três contratos aqui, né? Você clicou aqui, ficou comprado em três contratos. Se você fala, opa, peraí, agora acho que vai cair, clicar em inverter, a gente vai vender seis contratos. E aí, como você estava comprado em três, você fica vendido em três, né? Se você tiver comprado em dez, você fica vendido em dez, né? Deixa eu zerar aqui a posição para a gente continuar explicando. Além disso, pessoal, a gente tem... e aqui você muda a quantidade. Se você quiser operar na simulação dez contratos, você pode. Se você quiser operar ações, por exemplo, Petro 4, você muda aqui a quantidade também. Enfim, isso aqui é para mudar a quantidade, tá ok? Além disso, pessoal, digamos que você faça uma compra de 500 papéis aqui, por exemplo, em Petro 4 a mercado e quer colocar o seu Stop Loss e seu Stop Gain. Você pode clicar aqui nesse Stop Simultâneo, tá? Então agora ele ficou 1. Aí você vem nessa chavinha aqui, tá? Que é exatamente onde você define que distância você quer padrão para o seu Stop Loss e seu Stop Gain, tá certo? E aí você vai... você já está comprado em 500 papéis aqui, tá? Aí você vai colocar esse Stop Simultâneo, que é exatamente uma venda, tá? Se, por exemplo, ele perder 15,87, tá? Ele bater em 15,87, você sai da operação. Isso aqui é o Stop Loss, porque você sai perdendo. E você pode também ter... e você tem também uma ordem de ganho, né? Ou seja, se der errado, vai cair aqui e eu vou ser estopado da operação com prejuízo. E se der certo, eu vou sair da operação aqui em 17,15, né? Então, a hora que bater neste ponto, essa ordem aqui é cancelada. Tá vendo até que tem uma ligação entre as duas, né? E se bater neste ponto, essa ordem aqui é cancelada, né? Isso é importante, porque senão... Imagina que Petrobras vem aqui, suba, bata neste ponto e você zera a sua operação, tá? Então, você está comprado, veio aqui em 17,15, bateu, zerou a sua operação. Depois o preço volta e bate aqui e você fica vendido, né? Então, uma ordem, quando é disparada, cancela a outra, tá ok? E você tem também a ordem OTO. Eu vou zerar aqui a minha operação em Petrobras, né? OTO-S, né? Que é uma estratégia onde você programa a sua entrada, o seu stop loss e o seu stop gain, né? Então, digamos que eu queira comprar a Petrobras se ela romper 15,96, né? Então, eu estou programando a minha entrada. Além disso, se depois que eu comprar ela cair aqui a 16,87, eu quero zerar minha operação perdendo. E se subir até 17,16, eu quero zerar minha operação ganhando no 17,09. Enfim, você pode mover isso aqui. E a mesma coisa, né? Olha, essa ordem aqui e essa ordem aqui, elas não estão valendo. Perceba que elas têm cores diferentes dessa aqui, né? Essa aqui é uma ordem verde e a ordem de venda é vermelha, né? Só para você ter uma ideia, eu vou colocar uma ordem... Vou desligar esse OTO e vou colocar uma ordem de venda. Ela é vermelha, tá? Então, quando a ordem está laranja e azul, significa que ela está programada, mas ela só vira a ordem quando isso aqui foi executado. Eu vou colocar aqui para essa ordem ser executada. Olha aqui como ela vai mudar de cor. Primeira vez que negociar, pronto, já negociou. Agora eu estou comprado, né? Quando eu fico comprado, aí minhas ordens que estavam em laranja e azul viram vermelhas. Isso quer dizer, elas só vão ser executadas, né? Ou existe o risco de ser executado se por acaso a ordem de compra já tivesse sido feita, ou a ordem de venda já tivesse sido feita, né? Deixa eu zerar isso aqui e mostrar de novo a importância disso, tá? Olha só, vamos aqui uma compra, né? Seria no R$16,96. Então, você pode, antes disso aqui ser executado, isso aqui é só uma possibilidade. Então, se o mercado agora vier e cair aqui nesse ponto, você não vai ficar vendido, tá? É isso que é importante no final das contas, tá ok? E depois que essa ordem é executada, aí sim, essas duas ordens que estão aqui, elas viram... Esses dois pedidos, né? Que estão aqui, é que viram ordens e aí, a partir daí, podem ser executadas, tá ok? Bom, vocês me viram colocando ordens de compra e de venda, né? Mas eu não expliquei como fazer isso. Então, uma ordem de compra, né? Você coloca, clicando no seu teclado, a tecla Shift, tá ok? A tecla que fica à esquerda, tem dois Shift no teclado, né? Eu gosto sempre de usar o da esquerda. Na esquerda, a penúltima tecla é de cima para baixo. Geralmente, a tecla Shift, né? Isso depende também do teclado, isso é na maioria. Tem um ou outro que tem alguma coisa diferente, mas é clicando em Shift, você... Existe uma possibilidade de colocar uma ordem de compra e você tem que clicar com o mouse, com o botão esquerdo para... Além de clicar em Shift, para essa possibilidade virar ordem, tá vendo aqui, ó? Então, por enquanto, eu estou mexendo nessa ordem, tá? Quando eu paro o mouse, né? Então, digamos que eu queira comprar 17 e clico com o botão esquerdo, aí essa ordem fica fixa no gráfico, tá ok? Para você... Você pode até mudar ela. Se você clicar com o botão esquerdo segurado, você pode mudar ela de lugar, mas ela já está colocada. Enquanto você não clica com o botão esquerdo, você não tem esse xizinho, ou seja, a ordem é só uma possibilidade, tá ok? Então, a ordem de compra, você coloca clicando em Shift e depois com o botão esquerdo do mouse. E uma ordem de venda, você clica em Ctrl e depois com o botão esquerdo do mouse. Então, por enquanto, eu só cliquei em Ctrl, tá? Quando eu clico com o botão esquerdo do mouse, essa ordem, ela vem para o gráfico e aí... Você pode também, clicando com o botão esquerdo, segurando, mexer nela, tá certo? Mas ela já está colocada no gráfico aqui e se o preço bater nesse ponto, ela já vira uma ordem de compra, tá ok? Além disso, pessoal, essas aqui são as funções básicas de roteamento, né? Mas esse gráfico Trade Zone, que é o gráfico gratuito que a Clear oferece para os seus clientes, tem aqui embaixo, né? Um botão aqui que é Tutoriais e Funcionalidades. Quando você clica nele, abre uma série de vídeos que ensina tanto o roteamento, tá? Aqui tem cinco vídeos explicando como rotear no gráfico, quanto vídeos que falam exatamente do funcionamento de gráfico, como configurar o gráfico, como colocar zoom, como fazer para mexer com objetos, enfim. Então, você tem aí muitas informações, tá? Muitas informações do funcionamento aqui do webchart, né? Do gráfico Trade Zone, que é o gráfico aí utilizado pelos clientes, principalmente iniciantes que estão buscando, nesse primeiro momento, entender o funcionamento do mercado, tá certo? Tem uma, muita gente fala, né, sobre o simulador, alguns falam muito bem e outros falam muito mal, né? Quem fala bem, olha, melhor que se você vai começar, né? Você está começando em qualquer profissão, é natural que você tenha algumas dificuldades. Aqui no mercado, se você tem dificuldade fazendo operação, você perde dinheiro. Para evitar isso, começa pelo simulador, depois você se segura, você vai para a conta real, né? Quem não gosta do simulador, fala, não, só vale se tiver dinheiro envolvido. E, de certa forma, é verdade, né? Quando a gente vai, por exemplo, brincar de baralho, né, e aposta feijão, meio que você fica muito mais ousado, porque não está valendo nada, né? E quando você aposta que seja 25 centavos para o rodado ali, você já joga de uma forma muito mais séria, justamente porque está valendo algum dinheiro. No mercado de ações, fazendo operações day trade, também funciona assim. No simulador, né, você é muito mais ousado. Às vezes você tem um baita de um prejuízo, você faz preço médio para esse prejuízo virar louco. Quando você está com o seu dinheiro real, as coisas não funcionam bem assim. Então, a parte emocional é muito importante e, portanto, assim que possível, é necessário que você saia do simulador e vá para a conta real, mesmo que seja para operar um lote de Petrobras, um lote de Vale, um contrato futuro, enfim. Ou seja, onde você vai mexer com pouco dinheiro, mas já tem a parte emocional envolvida nas suas operações. Porém, eu acho que nas primeiras semanas em que você decide aprender sobre day trade, o uso do simulador é muito importante. Por quê? Porque você vai mandar uma ordem de compra quando, na verdade, queria mandar uma venda. Você vai entender o funcionamento do stop, que tem preço de disparo e preço de execução, o que você tem que fazer para não pular ordem, enfim. No momento que você precisa de agilidade, você vai demorar para mandar uma ordem, ou vai mandar uma ordem equivocada, enfim. Então, tudo isso, quando você começa pelo simulador, pode ser trabalhado para que você consiga ganhar experiência em execução de ordens antes de colocar seu dinheiro. Então, é interessante, nas primeiras semanas, o uso do simulador. Depois dessa fase, aí sim, vá para o mercado real, mais uma vez, com o mínimo de capital possível para operar, como eu falei, um lote de ações para entender o funcionamento, entender a sua parte emocional, operar um contrato. Por exemplo, na Cria, você precisa ter R$25 em conta para operar um contrato. Ou seja, se tudo der errado, você vai perder R$25. É claro que é ruim perder R$0,05, mas é um valor muito baixo para aprender uma profissão. Então, começa devagarzinho na conta real e daí para frente, a partir do momento que você for conhecer muito bem a sua estratégia, você vai aumentando a mão e o meu desejo, assim como o da Cria, é que você tenha muito sucesso, que continue por muito tempo no mercado como trader, como investidor. Perfeito? Robson, espero que sua pergunta tenha ficado respondida e desejo a todos aí excelentes operações e até nosso próximo vídeo, quem sabe aí no próximo Fala Mercado. Um abraço, gente. Até mais.